E o presidente Jair Bolsonaro defendeu um pacto entre os três poderes da República para a aprovação das reformas que destravem a economia e promovam o desenvolvimento do país. O presidente ressaltou que os poderes têm de fazer aquilo que o povo pediu nas eleições e nas manifestações do último domingo. Bolsonaro disse que conversará com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado Federal, Davi Alcolumbre e do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, sobre esse pacto e as propostas para o país. Para o presidente, as manifestações deste domingo foram um recado aos três poderes e, abre aspas, para todos aqueles que, de uma forma ou de outra, interferem na feitura de leis, de modo que essas leis venham a ser feitas de forma mais rápida para que saiamos dessa situação crítica que nos encontramos, disse Bolsonaro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto